No dia 12 de março acontece o Oscar e finalmente saberemos se Austin Butler ganhará o prêmio de melhor ator por sua transformação em Elvis. Devido ao recente falecimento de Lisa Marie Presley, se Austin Butler vencer, teremos uma bela homenagem à família Presley. Mas nossos corações estão divididos, porque Brandon Fraser também está concorrendo por A Baleia. No Festival de Veneza, ele foi ovacionado durante oito minutos e nos Golden Globes nos fez chorar com seu discurso. Por isso, é também um dos nossos favoritos. Outro que nos emocionou foi K. Wee Kwan, que ao receber o Golden Globes de melhor ator coadjuvante, disse que teve que esperar 30 anos para ter uma chance como ator novamente. No dia 12 de março esperamos você para curtir o Oscar na TNT.